Programa não recomendado para menores de 12 anos. Que alegria estar com você mais uma terça-feira com um show de gastronomia informação e convidados especiais. Que alegria estar com você mais uma terça-feira com um show de gastronomia. Que alegria estar com você mais uma terça-feira com um show de gastronomia. O programa hoje começa com muita música. O nosso convidado Pedro Guerra. Com muita alegria te receber aqui. Pedro, você quer parar e bano escolher o Ceará para tocar um grande projeto musical, não é isso? Obrigado, Mariana, pelo espaço. Felicidade de mim estar podendo bater esse papo aqui com você. Falar um pouco sobre o nosso novo projeto, nosso DVD que está vindo aí. Eu sou paraibando, raiz mesmo, lá do interior do interior da Paraíba. Qual interior? Fala logo. Sou de Junco do Ceridó da Paraíba. Uma cidade de 7 mil habitantes e vim aqui para Fortaleza para cair de cabeça nesse projeto da música, né? E esse mês de junho, né, gente? Acontecendo alguns ensaios online, mas a gente fica com muita saudade, né? Das festas juninas, das comidas típicas. Você gosta de São João? Não tem como não gostar. Eu sou da Paraíba, é a terra do São João, né? Campina Grande tem o maior São João do mundo, que é perto da minha cidade também. Não tem como não gostar, né? Se não gostasse, não era paraibano. Como vocês, artistas, estão se organizando, né? Já que é um período, é um São João atípico, né? Online, lives, isso tem dado resposta? Como é que vocês têm construído isso? A live é um grande meio da gente se comunicar mais com o público da gente, sabe? Poder voltar mais para ativo e tal, por enquanto que não está tendo retorno dos shows, né? Então, está sendo um negócio muito diferente, mas a gente tem que se adaptar do jeito que dá, né? Tem que se virar. E como é que está a tua programação nesse período? Lives marcadas? Você que está com o DVD aí, recém gravado, não é isso? Sim. A gente lançou o DVD agora. Vamos esperar bater mais ele na mídia com o pessoal. Vamos ver a resposta, o que vai dar de retorno para a gente, né? Mas, se Deus quiser, vai marcar uma live logo mais. O pessoal está pedindo bastante. Mas, não marcamos antes, até porque o projeto não estava no mandamento que está hoje, né? Mas, acredito que vamos marcar uma live sim, o que o povo está querendo. Olha que bacana, né? A gente está com algumas imagens aí dos bastidores, imagens exclusivas, não é isso, Pedro? Como foi essa experiência de gravar com a grande Solange, ela que interpreta tão bem a nossa música nordestina. Você que é paraibano, como é que foi isso? Foi uma experiência muito nova para mim, muito gratificante também estar ao lado dela, que é uma artista maravilhosa, gente boa demais. O Eric Lange também, meu irmão até de empresa também, da Camarote Shows. O Aldair Playboy também é outro grande amigo. Então, foi um trabalho muito novo para mim, mas muito gratificante, muito aprendizado. Aprendi muita coisa ao lado deles também. Olha que bacana. Agora, vamos falar de música? O que não pode faltar no teu show? Não pode faltar, termina comigo, está no nosso DVD, covardia também, não pode faltar aquele forrózinho gostoso. Eu tenho segredo, menina, cadê tudo feito, sei que vocês gostam também. Meio de Júnior está aí, que é um meio de forró, então não pode faltar essas músicas aí. Eu queria mais fácil me evitar, mas gosta de se enganar. Por isso eu estou deitado na tua cama, do jeito que eu estou. E você pedindo por favor. Olha onde dá no pescoço, me querendo de novo. Chegando lá me chamando de amor. É o Pedro Guerra falando de amor. Eu e a sua lanja a gente combina. Tua inspiração musical. Você resolveu realmente partir para a carreira musical. Sim. Tem alguma referência? O Wesley Safadão. O Wesley, né? O número um do forró, não tem outro. O número um do Brasil, né? Muito sucesso, que esse retorno volte com muita alegria. Realmente, se Deus quiser. E com muitos projetos realizados para você, tá certo? Muito obrigado pelo espaço, viu? Vamos encerrar com música? Vamos sim. Ó, essa aqui está no nosso DVD. Você que não conferiu, vai lá e confere, ó. Termina comigo, Pedro Guerra e Quilante. Termina comigo, eu não tenho coragem de acabar contigo. Termina comigo, mesmo sabendo que não sou feliz sozinho. Termina comigo, eu não tenho coragem de acabar contigo. Termina comigo, mesmo sabendo que não sou feliz sozinho. É hora da mão, tô parada de desistir.